Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. O grão de bico é uma leguminosa rica em proteínas e fibras que contribuem muito para a nossa saúde. Ele também é rico em ferro, zinco, magnésio e triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial utilizado pelo cérebro para produzir serotonina, que é um neurotransmissor super importante nos processos bioquímicos do sono, do humor e da ansiedade. O grão de bico é cultivado desde a Idade Antiga pelos povos egípcios, gregos e romanos e não poderia ficar de fora da nossa alimentação. Hoje trago para vocês uma receita de grão de bico torrado com mel e mostarda, como uma ótima opção para um petisco bem saudável. Para fazer essa receita, você vai utilizar uma xícara de chá de grão de bico, uma colher de sopa de mostarda, meia colher de sopa de mel, uma colher de sopa de azeite, chimichurri e sal para o seu gosto. A primeira coisa que você vai fazer na receita é deixar os grãos de bico de molho em água de um dia para o outro. Pessoal, mais ou menos umas 12 horas, tá? Olha só, eu já deixei o grão de bico de molho. Então, ele estava assim e ficou assim. Agora, eu vou escorrer esses grãos de bico e para isso eu vou utilizar um escorredor de macarrão ou um escorredor de arroz. E depois, eu vou enxaguar bem esses grãos. Em uma panela, você vai colocar água até a metade e meia colher de chá de sal. E você vai deixar essa água ferver. Quando estiver fervendo, você vai colocar os grãos de bico que você deixou de molho e que você escorreu. E vai deixá-los cozinhando por 10 minutos. Depois, você vai escorrer esses grãos de bico novamente utilizando o escorredor de arroz ou o escorredor de macarrão. E vai colocar esses grãos de bico em um recipiente. E vai acrescentar a mostarda, o mel, o chimichurri, o sal e o azeite. E vai misturar bem. E depois, você vai levar essa mistura numa fritadeira elétrica. Música Se inscreva. Se inscreva. Agora é hora de torrar os grãos de bico temperados com mel e mostarda. Mas antes você vai fazer o procedimento de pré-aquecimento da fritadeira elétrica. Você vai deixá-la por 5 minutos a 200 graus. Depois de aquecida você vai distribuir os grãos de bico temperados no interior da cesta da fritadeira. Você vai manter essa fritadeira a 200 graus por 20 minutos. Após os 10 primeiros minutos você vai retirar a cesta da fritadeira e vai mexer os grãos no interior da cesta. Vai colocar a cesta novamente na fritadeira e manter por mais 10 minutos. Depois você vai retirar a cesta da fritadeira novamente e vai verificar se os grãos de bico já estão dourados e crocantes. Se estiverem eles já estão prontos. Se não você vai manter os grãos de bico na fritadeira por um período de mais 5 a 10 minutos. Música E está pronto um petisco gostoso e super saudável de grão de bico torrado com mel e mostarda. E aí pessoal gostaram desse vídeo? Então deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza! Tchau!